Música Boa noite, sejam bem-vindos ao STP em Linha. Edição de segunda-feira, 10 de março de 2014. O Instituto Superior Politécnico, ISP, foi o local escolhido para acolher a reunião de preparação do Diálogo Nacional do Distrito de Água Grande. O distrito mais populoso do país foi o quarto a receber a caravana presidencial para a preparação da conferência que deverá acontecer de 24 a 28 do mês de março, em curso. O presidente da República foi recebido pelo presidente da Câmara Distrital de Água Grande à porta do Instituto Superior Politécnico. O chefe de Estado recebeu flores e apreciou a encenação da tragédia Marquês de Mântua pelo grupo Formiguinha de Boa Morte. Música O evento começou com o discurso do presidente da Câmara Distrital de Água Grande. Mas o único diálogo válido é aquele que é feito de coração aberto, aquele que é capaz de reconhecer os seus próprios erros, perdoar e que visa, finalmente, produzir conhecimentos necessários para que o político exerça um bom governo, um governo justo e bom. E que Neide Santos sublinhou ainda que o maior problema do país não são as limitações financeiras. Não tanto porque nos falta dinheiro que nos divide e nos coloca uns contra os outros, mas porque nos falta inteligência para compreender e a sabedoria para fazer. Estou profundamente convencido que este desiterato de um governo justo e bom é possível e está inteiramente ao nosso alcance. Em seguida, o porta-voz da Comissão de Preparação do Diálogo Nacional fez um resumo das atividades desenvolvidas até o momento no âmbito da preparação do evento. Seguiu-se a intervenção do presidente da República, que preferiu ser breve e fazer apenas uma introdução. Gostaríamos, portanto, nesse diálogo que fôssemos com o coração aberto, e aqui também. Porque eu creio que só com o coração aberto, dizendo realmente aquilo que nós pensamos, só assim é que nós podemos dar uma contribuição segura para nós enfrentarmos com sucesso os grandes desafios que temos cá na República. Todos os males da nossa República já estão suficientemente identificados. E já tivemos várias conferências, fóruns, já tivemos pelo menos dois, e muitas das coisas que iremos tratar, falar no diálogo, não constituem novidade nenhuma. São coisas já ditas e hoje ditas várias vezes. Portanto, vamos voltar a tocar nesses assuntos, mas temos que sair desse diálogo com as grandes linhas de orientações que deverão ser submetidas à apreciação, para depois sabermos quais são os passos que devem ser dados para garantir a implementação das grandes linhas de orientações que saíram do diálogo. Após as considerações do Presidente da República, a plateia foi convidada a intervir, e desde logo muitas eram as inscrições. As pessoas aproveitaram a oportunidade para desabafar sobre os problemas das suas comunidades. O que é que foi feito daquele mercado que está aqui, de Feira do Ponto, que tem lá um grande catálogo escrito laico, sumi-laico? Esse mercado é um mercado que eu também participei, fui fiscal de projeto da Câmara. Destruímos esse mercado para formar um outro mercado. Aquilo foi destruído plenamente, 8 horas da noite, às 20 da noite, até 11h30. Foi destruído, e com propósito de fazer um outro novo mercado. Quem vendeu esse recinto, volta a devolver dinheiro à pessoa que ele deu-lhe dinheiro, para entregar ao mercado e à nação, pá. Nossa mãe não pode estar sofrendo desse jeito, pá. Senhor Presidente, deixa de brincadeira. Eu ouvi dizer discurso do senhor Presidente, Nas campanhas presidenciais, o senhor disse que Santo Tomé tem solução. Estou aqui para falar um pouco da vida socioeconômica, da localidade em que represento, nomeadamente, Boa Morte, incluindo os seus pequenos bairros. Como, por exemplo, a única lixeira para quase toda a ilha de Santo Tomé, está situada na nossa localidade, entre muitas residências. Há dois passos, com o único reservatório de água potável que abastece toda a população em geral, e dos arredores, e não só. Também há dois passos, da única escola básica da localidade. Porque, efetivamente, os consensos que foram gerados nesse diálogo, se não foram implementados, realmente, o diálogo perde todo o valor. Todo esse esforço que vem desde, Sua Excelência, o Sr. Presidente da República, até cada um de nós, perde o seu valor. Porque, exatamente, se o diálogo trouxer consenso, trouxer recomendações, e não houver a aplicabilidade destas recomendações, destes consensos, portanto, nós, em Santo Tomé e Príncipe, somos especialistas em fazer boas coisas, mas, teoricamente, só. Só teoricamente, isso é que é o nosso mal. A nova lei eleitoral exclui a sociedade civil para atendatar os seleções. Só os partidos políticos, nesse caso, têm a legitimidade. Lembre do que o trabalho é esse. Terão os partidos políticos uma visão global e a sustentar daquilo que o país, efetivamente, precisa e para a criminalização das nossas instituições? Têm-se privilegiado a competência, o espírito de liderança e o trabalho que ir para os partidos políticos? De sublinhar que a maioria dos presentes concorda com a necessidade do diálogo, mas está apreensiva quanto à implementação das recomendações saídas deste exercício e com a forma como o diálogo será conduzido. Entretanto, a equipa de reportagem da Andin Live procurou ouvir o que alguns santumenses pensam do diálogo nacional. Durante a auscultação da sociedade civil no distrito de Água Grande para o diálogo nacional, alguns cidadãos expressaram o que pensam desta conferência. Acho de louvar, acho que é extremamente importante este contacto entre os cidadãos, de uma forma mais próxima do Sr. Presidente da República e toda a grande instituição que ele representa. É importante que as pessoas sejam ouvidas, não só os cidadãos comuns, mas também várias entidades que no fundo acabam por ter poder e peso preponderante no nosso país. Como disse, é de louvar. Eu acho que é uma boa ideia, é uma oportunidade para as pessoas exporem aquilo que pensam do país e propriamente, diretamente com o líder, o Presidente da República. E assim eu acredito que poderão aparecer inovações para o ano seguinte e que poderá melhorar muito a situação do país. Eu acredito muito em que se existe o diálogo onde, se a verdade, a maneira como for estruturada verdadeiramente o diálogo, poderão ser anotadas algumas leis convenientes e que poderia ser melhor pensada e reestruturada e poderá trazer grandes benefícios a todos os níveis para o país. Eu acharia importante, se no nosso país, falássemos pouco e fizéssemos mais. Porque, nota, se faz tanto diálogo, mas, no fundo, não cabe nada. Tipo, fica mais uma coisa que foi feita. Entende? A partir do momento que nós começamos a trabalhar mais e falar menos, eu acho que o nosso país vai desenvolver. Como, por exemplo, vê-se agora, por exemplo, no caso dos professores. Falou-se tanto, vê-se tanto diálogo, mas, no fundo, a coisa está... Quer dizer, está como nada resolveu. Então, seria importante, sim, se nós começássemos a pôr em prática aquilo que nós falamos. E, nesse caso particular, o que seria fazer mais de falar menos? Bom, esse fazer mais, para mim, seria os responsáveis pelo país começarem a ter consciência das prioridades que nós deveríamos ter para o desenvolvimento do nosso país. E, também, todos fazerem o seu papel. Entende? Não é só uns fazem e outros não fazem. Dependendo daquilo que está por detrás do diálogo, não é? Se for algo de boa fé, não é? Para mudarmos mesmo o desenvolvimento do nosso país, eu creio que pode ser uma alternativa, se, porventura, o objetivo é mesmo desenvolver o nosso país. E, para isso, eu creio que isso também não é nacional. Se fosse nacional, não seria nessa salinha aqui, não é? Estou cá, eu não vi N pessoas, eu não vi jovens de associações aqui, o que eu tenho muito para dizer, está a ver? Eu acho que é restrito, não é nacional. Devia-se me dar o nome. Alguns entrevistados pontuaram o que esperam desta conferência que se propõe a unir os santumenses e encontrar solução para os inúmeros problemas que o país enfrenta. Primeiro que tudo, eu acho que deve haver uma linha de comunicação sem temores, sem receios. Acho que as pessoas devem se exprimir de uma forma transparente. Eu acho que a transparência, eu acho que vamos nos basear isso, na transparência, no rigor e numa comunicação franca e honesta. Penso que estas são as bases de partida para este diálogo. porque sem estas bases, dificilmente nós conseguiremos chegar a algum lado. Não é querer dizer que é em vão, porque nada disto é em vão, como é óbvio, é muito importante, mas as pessoas têm que ter coragem de se exprimir e de pôr cá fora todas as situações boas, menos boas, que se passam no nosso país e principalmente apontar soluções, perspetivas de futuro, porque o passado já era, não é? Nós estamos no presente e temos que ver o que é que vamos fazer para a frente. E este tipo de encontros, como o diálogo nacional, é extremamente importante porque pensarmos em objetivos de futuro, soluções a curto e a médio prazo para o nosso país, que façam com que realmente nós possamos evoluir, possamos progredir e por isso é preciso ter coragem e sermos honestos. É importante termos um diálogo desse, mas eu acho que no edifício ou no espaço onde vieram fazer o diálogo nacional não é concreto, porque através desse diálogo tem a ver com muitas perspetivas que as pessoas dizem que não podem ou deveriam poder, mas eu acho que num Palácio Congresso ou num Parque Popular seria mais convidativo às pessoas que tenham mais necessidade que das pessoas que vêm cá para o ISP, porque o ISP não tem condições nenhuma de receber um diálogo nacional. E achas que o diálogo nacional em si, a essência do diálogo, pode trazer soluções para os problemas do país? É a solução para os problemas que o país enfrenta atualmente? Sim, é um dos fatores, sim, porque nós precisamos falar, porque desde que o nosso Presidente da República tomou o seu cargo, ficou-se a pergunta que o que é que ele vai fazer para mudar certas coisas no país e as pessoas confiaram nele e ele próprio disse, pediram-me e eu vim, então isso é que nós estamos à espera dele e já que ele tomou essa iniciativa, fez muito bem. Agora, se depois do diálogo as coisas vão continuar a ser como está ou não, porque não vale a pena, porque se o nosso Presidente da República toma essa consciência de falar sobre o diálogo nacional e nada for feito, é a mesma coisa, é uma vergonha de novo, é uma vergonha. Segundo os entrevistados, estas reuniões são uma oportunidade para as pessoas se exprimirem e darem a conhecer aos dirigentes a sua visão da realidade do país. A marcha que marcou a comemoração do Dia das Mulheres, assinalado a 8 de março, serviu de reflexão sobre o papel da mulher na sociedade santumense. O evento foi organizado pelo Instituto Nacional para a Promoção da Igualdade e Equidade de Gênero e contou com a participação de mais de 600 mulheres. Com essa marcha, a diretora do Instituto Nacional de Promoção de Gênero, Ernestina Menezes, passou a mensagem de que a mulher é importante para a sociedade santumense e que elas devem estar atentas especificamente ao seu papel de mãe. Para ela, o objetivo foi cumprido. Aqui nós temos muitas pessoas do povo e o papel que elas desenvolvem na sociedade não tem sido realmente valorizado. Porque se nós formos ver as mulheres que estão cá, a grande maioria que estão aqui conosco, são palaiês, peixeiras, e essas mulheres não se valorizam o papel. Embora seja um papel muito importante, por exemplo, só o caso delas não terem uma forma de contribuir para a segurança social. E nós sabermos que quando elas chegarem à velhice, não terão a reforma, não terão um amparo, já quer dizer que o papel não está a ser valorizado. Se tivesse realmente a ser valorizado, elas também teriam direito, como um cidadão normal, a descontar para ter a sua segurança. E então é isso também que nós estamos a chamar a atenção. Talvez seja por isso a aderência delas em massa, para estarem cá conosco a reivindicar, para além dos maus-tratos que elas sofrem, a valorização do seu papel. Eu acredito que o lema veio mesmo a cair e vai de encontro o que é a expectativa delas. Algumas reivindicações foram expostas em cartazes e exibidas durante a marcha. Segundo Ernestina Menezes, o Instituto Nacional de Promoção de Gênero, INPG, vai trabalhar nessas reclamações, de forma a elevar a autoestima das mulheres. Disse ainda que as mulheres devem deixar de pedir pelos seus direitos e passar a exigi-los. Se nós formos ver, quer dizer, há um nível melhorou, melhorou bastante, porque já se encontram as mulheres integradas em todas as atividades da sociedade. Mas se nós formos ver a qualidade e o envolvimento das mulheres em droga, o abuso sexual, os índices têm aumentado, então nós podemos dizer que está a decrescer. Isso tudo é fruto da pobreza que nós temos, da degradação social que estamos perante, e então temos que fazer muito mais coisas. É verdade que estamos a melhorar em alguns aspectos, mas em outros estamos a retroceder. Temos que pressionar os ministérios, vamos continuar a pressionar os ministérios, os executores, para que quando decidirem, quando fizerem as políticas, que eles considerem essa questão da mulher. Porque não é uma sociedade sem mulher, a mulher é a mãe da sociedade, ela que cuida dos filhos, ela que reproduz os valores, e se os valores delas estiverem degradados, então a sociedade e as gerações futuras, nossos produtivos políticos, digamos próximos políticos, terão um comportamento que é o que a mãe passa. E o que a mãe está a passar agora não é o melhor, porque elas não têm condições de passar o melhor. A diretora do INPG defende ainda que com o desenvolvimento econômico do país, as mulheres poderão ganhar mais respeito na sociedade. Eu, como mulher, também achei por bem participar na marcha e mostrar para a sociedade que nós, as mulheres, estamos atentas, queremos estar ativas na sociedade e festejar também, divertir-me um pouco. Há muito que tenha que se fazer, mas pouco a pouco estamos a chegar lá. As mulheres têm um papel bastante significativo no dia a dia dos filhos, do marido, no seu próprio ganha-pão, mas eu creio que a sociedade santumense, a nível feminino, tem estado a caminhar para o bem. Para a diretora deste instituto, é necessário intervir o mais rápido possível para garantir o futuro da sociedade. No dia 8 de março, na Igreja da Conceição, celebrou-se uma missa em homenagem às mulheres. A celebração teve como objetivo chamar a atenção das mulheres para o valor que elas têm na sociedade. Esta missa foi celebrada em homenagem às mulheres em alusão ao Dia Internacional da Mulher, assinalado a 8 de março. Toda a mensagem desta Eucaristia versou sobre a importância do papel da mulher na sociedade. A mulher é ela, a mãe, é ela, a avó, é ela, a tia, é ela. Podemos ser o pilar de qualquer sociedade. Segundo ainda o padre Miguel Gomes, uma sociedade que procura formar mulheres batalhadoras é uma sociedade com futuro. Por outro lado, uma sociedade que despreza a mulher não tem caminho para andar. Quanto às mulheres, estas reconhecem a importância que têm. Ela sabe equilibrar a pobreza, ela sabe lidar com os conflitos dos filhos, com os conflitos da casa, da sociedade, e sabe equilibrar essas coisas todas. Nós temos muitos valores, nós devemos unir-nos, mensalmente, príncipe, porque o que nos une é mais importante daquele que não nos une. Tantas mulheres deviam todas unir, independentemente de querelas partidárias, que unamos em torno dos nossos problemas, para nós termos mais valor na sociedade. Valor não digo, mas mais voz, nós juntas, derrubamos montanha, derrubamos muitas coisas que os homens pensam que nós não somos capazes de fazer. Que Deus abençoe a todas as mulheres, santo, mãe e príncipe, e todas as crianças, e todos os jovens, também os adultos. Com Pai, Filho e Espírito Santo, amém. Portanto, eu gostaria de chamar a atenção das mulheres. Nós temos que continuar a lutar pelos nossos direitos, é óbvio, mas não esqueçamos também os nossos deveres. Nós somos os pilares da sociedade, nós educamos a sociedade, e se começarmos a dar mau exemplo, porque os homens também o dão, assim nós não vamos conseguir nos promover. A irmã Mizé de Olinda acredita que todos os dias são dias das mulheres. Que todos os dias são dias da mulher, não é? Cada dia a mulher exerce um papel muito importante e fundante na sociedade, na igreja, e também na família. Mas também é um dia de refletir, das mulheres saberem que devem ser mais amigas, devem ser mais esposas, mais mães, mais companheiras. É um dia também que a mulher deve tomar consciência do poder que tem na sociedade. Muitas mulheres acham que não têm valor, não têm voz. Mas a mulher tem muita voz, tem muito poder. É preciso tomar consciência deste aspecto, desta admissão, para que cada dia ela se autoafirme, seja mais dependente, aliás, seja mais independente, tanto financeiramente, principalmente, porque muitas mulheres hoje ainda são escravas por questões financeiras. Então, é bom que as mulheres estudem, reflitam, e que sintam mesmo que tem um papel muito importante na sociedade. que sem elas, a humanidade vai abaixo. Como sugestões, a irmã Misé propôs aos santumenses que valorizem umas às outras, que trabalhem na sua autoafirmação e que conquistem a sua independência financeira. Durante a missa dedicada às mulheres santumenses, a Associação para a Promoção da Mulher na Igreja Católica, APMICA, comemorou dois anos de existência. A representante da associação faz um balanço positivo das atividades neste período. Um grupo de mulheres que sempre frequentava as missas na Igreja da Conceição resolveu criar uma organização feminina que trabalhasse em prol da mulher. Nasceu assim, há dois anos, a Associação para a Promoção da Mulher na Igreja Católica, APMICA. Segundo Lourdes Santos, presidente do Conselho Diretivo da APMICA, cresce aos poucos o número de membros deste grupo que considera socialmente heterogêneo. De um grupo heterogêneo pretendemos constituir um grupo homogêneo à volta de um objetivo como um, como nós dizemos. Então, para isso, é preciso investir na formação, mas não só concentrarmos na formação sem também darmos uma certa atenção a outros lados da vida na sociedade. Por isso é que nós visitamos o lar dos idosos, visitamos a cadeia, conversamos com as mulheres, estamos a pensar, apesar de na cadeia o número de mulheres ser diminuto e já termos a introdução de uma outra igreja mas ver em que medida que nós também podemos entrar e trabalhar com aquelas mulheres. Lourdes Santos avançou que na sequência das suas atividades para este ano a Associação para a Promoção da Mulher na Igreja Católica pretende colaborar com as Cáritas no projeto Cozinha Social da Igreja Católica realizar várias realizar várias formações para as associadas através de palestras encontros e exibição de filmes educativos entre outras atividades. São Tomé acolhe pela primeira vez a Conferência Episcopal uma notícia que poderá acompanhar logo após um breve intervalo. Até já! Por detrás de um livro está a história e a vida do escritor. Semanalmente Sônia Carvalho abre as páginas do livro e convida-nos a mergulhar e desvendar a pessoa que está por detrás do escritor. Páginas abertas valorizando a vida do escritor e a sua obra. Agora sim em qualquer parte do mundo você pode estar conectado a Santo Meio Príncipe. Tamar Águas leva a ter-se diariamente informações da atualidade de Santo Meio Príncipe no canal Ande Like. Já sabemos que quando as mulheres se encontram há alguma novidade interessante por aí. Mas quando o assunto é mesmo o papo de mulher até os homens querem estar por dentro. Temos um encontro marcado aqui no Quintenblanc através do canal Ande In Life para um super papo de mulher. Não perca! Espero por si! Papo de Mulher Conversa agradável para a mulher valorizada. Estamos de volta para a segunda parte do STP em Linha. São Tomé e Príncipe acolhe pela primeira vez a Conferência Episcopal de Angola e São Tomé. O evento contará com a presença de 25 bispos de Angola e São Tomé e Príncipe e alguns sacerdotes e decorrerá de 12 a 16 de março corrente na capital do país. Habitualmente esses encontros, essas assembleias acontecem em Luanda porque é a sede da conferência. Mas algumas vezes pode acontecer fora de Luanda. Por exemplo, no ano passado tivemos a primeira assembleia no Ié no Cuito, na cidade do Cuito. Como nos pareceu que era positivo apesar de tudo esses encontros uma vez ou outra acontecerem nas dioceses que não apenas em Luanda decidiu-se então que este primeiro encontro do ano 2014 esta primeira assembleia da Seiasta acontecesse em São Tomé e Príncipe para que também os outros bispos da Conferência Episcopal conhecessem São Tomé conhecessem a realidade do nosso país da nossa igreja pudessem também manifestar a sua solidariedade irmã para com esta igreja de São Tomé e estarem portanto aqui algum tempo com-nos. Daí termos programado para estes dias desde o dia 12 começa a conferência aqui em São Tomé para estes dias então esta primeira assembleia dos bispos de 2014 acontecer em São Tomé. As funcionárias da Polícia Nacional e do Ministério da Saúde defrontaram-se num jogo de futebol de salão para o campeonato interministerial da Semana do Desporto. Nós não podemos passar um dia tão importante para o desporto sem reunir outras famílias que são também dos outros ministérios pensamos em fazer um jogo interministerial feminino para aludir ou dar uma boa visão aludindo também o dia 8 que é o dia de hoje que é o dia das mulheres então eu penso que esse jogo veio para fazer um pouco mais as mulheres também sentir que também podem praticar o desporto. A associação Mão Amiga realizou um espetáculo para a angariação de fundos. Essa organização foi criada há quatro meses e visa prestar apoio às crianças portadoras de deficiências. Mão Amiga é uma associação criada em novembro do ano passado para dar resposta à falta de condições de acesso maus tratos abandono discriminação entre outros problemas que afetam pessoas portadoras de deficiência. Este festival visava divulgar a associação ao público geral. O pessoal em São Tomé a parte sensível ou a parte social de certas pessoas está tanto quanto escondida usando um termo que possa ser um bocado mais agradável. Para não dizer que o pessoal em São Tomé tem posto um bocado de parte a parte de se preocupar um bocado mais com a casa ou do outro. Ou seja, o pessoal está mais preocupado com com os seus interesses com as suas preocupações então o que diz respeito ao outro o pessoal acaba por pôr de parte e não dar lá grande intenção ou acaba por não ter assim tanto impacto quando é um assunto que esteja ligado mais à casa do outro. Mas pronto, eu quero aqui chamar a atenção aproveitar o embalo para chamar a atenção do pessoal que pronto se preocupem mais com o outro. Em São Tomé nós sabemos que existe uma distância muito grande que separa crianças normais de crianças deficientes. ou seja, em São Tomé as crianças quando nascem com deficiência ficam muito para trás em comparação com as crianças que nascem normais. E a nossa intenção ou o nosso objetivo é tentar encurtar ao máximo a distância que separa uma criança normal de uma criança deficiente. Eu espero que não seja só nós a termos esse tipo de preocupação mas que todo o país a população normal a população civil que também abracem essa causa que fará de São Tomé um país melhor. O responsável do Departamento de Relações Públicas Euclides Amadeu revelou que as atividades da AMA têm sido financiadas por membros e pessoas próximas. Há vendo associações como esta que venham dar uma mão amiga ajudar e criar hábitos de liberdade isso é positivo porque essas pessoas vão ver que não estão esquecidas que tem pessoas que preocupam com o seu bem-estar e estão a lutar para melhorar a situação das suas vidas. Eu acho que o governo e as pessoas deviam fazer muito mais por essas pessoas. A sala está entretanto vazia isso quer dizer que nós temos que aprender muito mas muito mesmo sobre causa humanitária aqui em São Tomé temos que aprender e temos que ser mais solidários porque a imagem que se tem lá fora de São Tomé é que São Tomé é um país muito acolhedor solidário entretanto mas quando essas coisas de causas sociais acontecem em São Tomé dificilmente vê-se a aderência do pessoal principalmente o pessoal aqui do distrito de Água Grande mas pronto nós os artistas estamos a fazer a nossa parte a cumprir o nosso papel e pronto vamos ver vamos fazer a festa e esperar que tudo termine bem. Quilazi adiantou que já recebeu uma proposta para fazer uma música que ajude a sensibilizar a população para a causa dos deficientes em São Tomé e Príncipe A música vai falar mesmo das crianças com deficiência dos problemas que elas passam desde problemas mesmo no seio familiar violência doméstica com crianças deficientes mesmo por causa da deficiência o fato delas não poderem entrar no currículo escolar e também falar dos espaços públicos santumenses que ainda não estão apetrechados para receber pessoas com deficiência nós estamos no espaço por exemplo no segundo ou terceiro andar mas se vier alguém com deficiência numa cadeira de rodas não iria conseguir subir até aqui porque o espaço não está preparado para isso os artistas convidados compareceram vamos então conferir qual é a previsão meteorológica para amanhã com o jornalista Michael Santos Boa noite Tamara boa noite à comunidade Quintenglange situação meteorológica para São Tomé e Príncipe céu estará pouco nublado vento sopará fraco do quadrante sul temperatura do ar na ordem de 27 graus celsius para as próximas 24 horas teremos céu continuará um pouco nublado ao longo do dia sopará o vento fraco e por vezes moderado do quadrante sul poderemos aperceber presença de aguaceiros acompanhados de trovada em quase todo o território com maior incidência nas zonas montanhosas e no sul do país agora vamos verificar temperatura do ar em graus celsius para São Tomé nós podemos observar máxima de 31 mínima de 21 para Santana podemos ver máxima de 31 mínima de 21 para Guadalupe podemos observar máxima de 31 mínima de 21 já para Trindade podemos ver máxima de 29 mínima de 19 para Neves podemos observar máxima de 32 mínima de 22 para Angulares nos resta máxima de 30 mínima de 20 para a região autônoma do príncipe nós podemos observar máxima de 30 mínima de 22 São Tomé Santana e Guadalupe tem mesmo grau centígrado Neves é a região onde podemos encontrar a temperatura máxima de 32 graus a temperatura mais elevada de 32 Legenda Adriana Zanotto Boa noite, Tamara. Boa noite à comunidade Quinta Englange. É tudo como informação meteorológica para hoje. O nosso muito obrigado ao Instituto Nacional de Meteorologia. Obrigada, Michael. E assim concluímos esta edição do SDP em Linha. Voltamos a ver-nos amanhã aqui no Quinta Englange. Boa noite e bom descanso. Boa noite.